Vou colocar uma skin aqui porque, sei lá, vai que o pessoal me reconhece pela skin. Não sei. O cara é humilde, ó. Pessoal, tô jogando aqui com o It. Se inscreva no canal dele. Tá aqui na desk. Olha isso! Que pro player! E aí, galerinha do canal do Dark, do Soul Dark, mano. Que boa! Primeira do dia, hein? Primeira do dia. O Dark, no caso. A minha, que eu já tô jogando faz um dia. Ó, o verde já tá aqui, o verde já tá aqui. Quer ver? Com bem um, com bem um. Boa! Nem ferrando! O cara caiu que nem mostra! Ficou muito bom, mano. Mano, eu vou clipar isso daqui, mano. Vai ir como shorts pra todo mundo ver isso. Uma vergonha. Ah, não! Meu Deus! O cara tá um pior que o outro aqui, mano. Sim, mano. Não conseguimos nem derrotar esse time aí, mano. Agora só na espadinha. Meio uma kill. Nossa, destruí-los. Ô, gente. Se inscreva no canal do It. Ele tá chegando a dois inscritos, mano. Ah! Não, galera. É só dois inscritos lá, mano. Pra eu chegar a... Sem inscritos. Nossa, bonito. Tá. Ah, a textura é da descrição, pessoal. Na verdade, eu não sou do ano do Discord. O cara é burro. Boa! Meu Deus! Nossa, pior é que esses caras... Eles jogam bem, né, velho? Pior. Sabe qual o problema? Eu não. Eu também sou o pior do mundo. Não é não, cara. Você vai jogar há um ano, mano. Meu Deus. Eu faço três anos que eu jogo. Só que... O tempo que eu jogo bem... É difícil, tá ligado? Achar. Um tempo que eu jogo bem. Porque até hoje eu não jogo bem. Mesmo estando no level 20. Que level... Ah! Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu jogo há um ano, tá ligado? Eu não levo 80. Cê é louco, Zé? Tu deve ser viciado. Matei um, matei um. É porque é a minha segunda conta. Eu jogava piratinha, tá ligado? Tá ligado. Eu quando... Quando eu mudei pra Mine Original. Eu não sabia que dava pra... Pra tá subindo ponte. E ele é burro. E ele não sabe que eu vou matar ele. Mesmo estando com pouca vida. Nossa. Não! Morri. Que? É... Ah! O cara tava com uma espada de ferro encantada, mano. Incandescente. Perdeu. Incandescente. Tá, deixa eu ver onde é que tu tá, mano. Eu vou te ajudar, cara. Nessa primeira partida eu já joguei mal. Meu Deus. Que terror. Eu já sei até qual... Já sei até qual vai ser o título. Passando vergonha com o It. Não, pera. É. Vale isso. Ah, o cara não... Não toma KB. É, exato. Ele não vê. É express. É inteligente. Peraí, peraí, peraí. Tem uma toaca de vídeo. Meu Deus, cara. Não, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, ele é meu fã, mano. Tô feliz, velho. Olha isso, mano. Quer dizer que você tem fãs. Eu tenho fãs. Deixa eu ver se o Motion Blur tá ligado. Cadê eu? Tem dois full, bem. Tá. Agora a gente vai jogar direito, mano. Eu pretendo. Eu também. Vamos lá. Eu peguei 32 blocos, mano. Tipo, eu sei que não vai ser o suficiente. Tô colocando proteção aqui de Hypixel, player. Mano, eu tô ferrado aqui, mano. Tô com cinco blocos. O cara já tá aqui. Tô chegando. Cuidado. Se mata, se mata, mata ele. Tá. Vou ter que voltar pra base. Vou sprintar. O Poff tá muito baixo, que estranho. Entra, entra, Forge. Amor. Tem cara aqui. Vamos sprintar, vamos sprintar. Bora, bora. Beleza. Boa. Deu, deu, deu. Quer uma maçã? Pega aí, pega aí, pega aí. Ah, vai cagar. Tô ótimo. Ótimo, ótimo. Eu do nada. Ah, vai cagar. Então, matei? Eu sou bem humilde com meus inscritos. Tipo, eu chamo de vagabundo e tal. Ah, mano. Que nem eu. Também sou assim. Eu tô muito lagado, meu Deus. Já dá pra ver que o cara é humilde quando ele mesmo fala que ele é humilde. Mano, eu não falo com pobres, tá ligado? Ah, eu também, mano. Eu não falo com pobres. Nossa. Ah, deixa eu sair da cal aqui. Eu tô pobre, mano. Deixa eu sair da cal então. Ixi, ixi, ixi. Calma, eu vou ter que sair aqui. Eu que vou ter que sair. Eu também, né, velho? Aí não dá, velho. Eu saí da cal mesmo. Eu falei que eu ia sair da cal. Eu chego um moleque aqui. O moleque tem RGB no PC, tá? Uhum. Mãos longas. Mãos de mãos. Vaso gamer. Ah, não. Ah, não. Olha quem tá aqui, velho. E o inscritos tá dando gold, mano. Ah, mano. Vou rosa aqui o blue school. Ah, tá, tá, tá ligado. Para de dar gold, xixi. Bora, gente. Pronto. Eu vou aqui no... Tem enciano ainda? Não. Mas tem... Não, pera. Branco. Não tem enciano. Ah, tem enciano, sim. Mano. É mil anos pra quebrar essa... Cama do ciano na mão. Pô, eu tava com o que, D? Tava com argila. Tive que quebrar na mão. Nossa. Chegou a gangue aqui, ó. Matei um. Os caras vão focar agora. Meu Deus do céu, mano. Chegou a gangue em mim mesmo. Literalmente. Três caras. Tem um cara aqui? Ele morreu também. O cara que não vai sozinho, mano. Ele achou que o meio era protegido com bloco... Bloco invisível, tá ligado? Aham. Chegando aqui. Bora lá pra... Mano, eu ia muito te esquipar, velho. Eu ia muito te esquipar, velho. Tá. Nossa. Tá. Que estranho, mano. Não sei se você não tá pegando direito. Acho que é impressionante. Nossa. Tô botando todo mundo. Deixa eu pelo menos quebrar. Tá, peraí. Tá. Lago? Lago. Lago, confia. É sério, eu juro. Eu juro. Eu acho que travou no vídeo. É o macro, é o macro. É o macro. Ixi. Errado. F. Mano. Ixi, velho. Não! Ah! Vai, vai, vai. Você quer que eu vá? Eu posso botar. Tá, tá. Vai, vai. Beleza. Vai aparecer no vídeo mesmo, então. Boa. Caramba, que ponte linda é essa aqui? Quem? Ponte linda. O que você fez? É que eu sou lindo, daí as coisas que eu faço também são lindas. Ah, entendi. Mano. É sério. Tu quer ver uma foto histórica, velho? Quero. Vai no meu servidor no Discord e vai em pérolas. Deito roda um pouco pra cima e tu vai ver minha foto. Parecendo um carinha bigodudo. Sabe aquele cara bigodudo lá, o... Ah, morri. O que tem o cabelinho lambido. Que levantava o braço. Que levantava o braço. Por que que eu não... Não, não é ele. É, 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 é o que tu tá pensando. Não, não é ele. Eu sou muito parecido, cara. Sou muito parecido. Nossa, eu quero muito. Eu quero muito, velho. Tu vai ter que colocar nele, tipo. Tu vai ter que colocar nele. Vai. Você quer mesmo que eu coloque, mano? Sim. Vou colocar ele em comparação com você. Ah, não, 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 não. Se não vai dar direitos autorais, eu até vou colocado por... Tá ligado? Vai ser banido, mano. Do YouTube. Tá, qual é o próximo time? Ah, tem o azul, né, mano? Só matar. Só o azul mesmo, mano. Só o azul. Olha ele aqui, ó. Coloca um protection aí, uma chata. Eu não tenho nada, cara. Sou pobre. Tá, onde é que eles estão, mano? Eu matei. O outro tá... Eles estão... Na ira do vermelho. Lá vai o Dark. Destruiu o monete. Destruiu o quê, mano? Vai, mano. Vai com o fio. Só tô escutando barulho. Pronto. GG. Respeita a novinha. Mano, essa Nick xerice aí roubou minha skin, mano. É sério. Tu vai ver essa Nick xerice. Ela tá com a mesma skin que eu, mano. Olha isso. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver... Rosa. Qual que eu... Nossa, real... Nossa, é real, mano. Dei, quando eu vi, mano. Tá roubando minha skin. Ela falou... Tô nem aí, mano. Pelo menos eu tenho mais fãs. Tá, um caiu. Ah! Caramba, esse cara tá chical. Exato. Mãos longas. É o homem elástico! É o homem elástico. Ah, morri. O cara quase marrou. Como assim? Como assim me arrola, mano? Foi a post que a gente fez? Ah, mano, vai! Vai pro caraço. Vai pro caraço, vai. Vai pro cara... Ah, mano, não, 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 não. Seu merda! Ah, mano, qual é, velho? Mano, posso nem... Nem ter uma... Uma família mais. Não é, mano. Pode ir. Pô, o cara já tem que pagar NCS. Fazer um monte de coisa ainda. Não pode... Já tem que pagar CS também. CS? O cara tá alagado, mano. O cara tá alagado. O jogo. Sério? Ah, GG. Eu não jogo, meu. Só perguntei mesmo. Ah. Pode ferrar, cara. O... Bora, bota... Botou sério? Eu botei. Eu pensava... Ah, o cara joga? Ah, não, mano. Eu tô com 19 bloquinhos aqui. Ah, tu consegue matar, né? Só um cara. Mano, é que eu tô do outro lado do mapa, tá ligado? Tô aqui na outra ilha. Não. O cara pode ser no suficiente. Tá, ô mano. Ele me mor... Destruído. Ah, não quer vir comigo? Ou tu vai quebrar o vermelho? Ah, tu vai... I quebrar o vermelho, é óbvio. Ah, morri. Tá zoando? Tô zoando. Não morri, não. Mano, tem moleque vindo Tem moleque vindo, tem moleque vindo Tô surtando Não, tem moleque vindo Tem moleque vindo Tem moleque vindo Tem dois, cara Tem dois, cara Aqui Tem moleque vindo Pega a maçã, pega a maçã Pega a maçã Ainda bem Tá o Lula, o Lula Companheiro bafanério Matei um Não, 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 não Não, vou morrer, vou morrer Não, não Ah, mano No way Agora sou eu Tá Sou o Lula E agora, o que eu faço? Eu já sei o título Vai ter que ter parte 2 Outro dia, mano Vai, vai ter que ter Com certeza Tem cada aqui Mano, tu consegue matar ele Tu consegue, eu confio Confio, confio O cara que eu lançou Traça Qual é o doente que laça a traça Tem um bicho do teu lado, mano Não, deixa Deixa ele De amigo Eu morri as duas vezes Antes de ti, velho Ah, mano O cara tá aí, o cara tá aí O cara sabe que tu tá aí O cara sabe que tu tá aí O cara tá aí O cara tá vendo, mano Ele lagou, lagou Lagou, tá muito lagado Nossa O cara não é Ele não tá lagado Ele é o próprio lag É GG GG, boa O maçazinha Ui Nem tenho Meu Deus É o... Meu Deus O cara foi jurar essa morte Tá ligado Ui O Lula, o Lula Companheiro Companheiro Vou te matar, companheiro Que isso Companheiro Que isso É o poder Cara, eu tô dizendo pra você Oh, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E apertar E apertar o sininho Para receber as notícias Nossa, olha isso Olha isso Faz de novo, faz de novo, faz de novo Faz de novo Olha, olha, olha Eu sei fazer voar Só que tem que pegar a pele Meu Deus Bora Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo Mano